Quem Um Dia Quem Um Dia Quem Um Dia O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de Leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas albinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambô E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente veio um medo de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia, a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato, pintor ou viajar A Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam o grano, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração